Olá meu fofa, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Zé Batuta, Batuta de vão demais da conta, vão demais da conta, né? Bom, vocês que ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, deixa seu joinha antes de mais nada, e fale esse vídeo para os seus amigos, que é da roça, que gostam de escutar uma boa prosa. Então, vão assistir esse vídeo de hoje, se fica com Deus! A gente tem que cuidar, o animal tem que ser vermifugado, vacinado todo ano, com vacina importada, etc. Então, quem cuida de animal, quem tem abrigo, sabe a demanda que é, sabe que não é fácil. Infelizmente, o nosso sonho era recolher todos os animais que a gente pudesse, que a gente encontrasse abandonados, né? Mas a gente não pode, né? Agora, o nosso número, infelizmente, para por aqui, né? Então, eu queria deixar registrado que a gente teve pedido de ajuda, a gente é da cidade de Arcos, interior de Minas Gerais, e a gente teve pedido de uma menina, eu fiquei muito sensibilizada, com muita dó, o nome dela é Bruna Mislene, e ela diz que a tia dela faleceu, parece que são 14 animais castrados, e ela precisa de ajuda, ela é de Belo Horizonte, então, se algum amigo, protetor, puder, pelo menos, orientar a Bruna Mislene, a gente fica satisfeito, porque não tem como, né? Nem se a gente tivesse vagas, a gente buscar animalzinho de outra cidade para algum abrigo. Infelizmente, né? Quem dera, a gente pudesse fazer isso. Então, era isso, irmãos, a gente queria deixar registrado, né? A gente pede desculpas, né? Por não poder ser 100%, e o que a gente precisa é de ajuda, né? Qualquer tipo de ajuda, né? E eu sinto muito no poder fazer maior o nosso trabalho. Mas é isso aí, um bom domingo a todos, é uma luta pesada, e é isso aí, fiquem com Deus. Então, irmãos, registrando, então, o nosso trabalho totalmente voluntário, que a gente tira todos os recursos do próprio bolso, e realmente que a gente faz é por amor mesmo. Eu, mas minha esposa, a gente está falando isso aqui em rede social. Nós não temos vida social, ninguém vê a gente sentado em barzinho, curtindo, até o final de semana, nem nada, não sol para a gente. Então, a gente abre mão das minhas viagens de moto, com a minha esposa, sempre, tudo em prol deles. Então, eu só podia falar, Bruno, que infelizmente a gente não consegue te auxiliar nesse sentido, porque, na verdade, nós estamos quase que na mesma situação sua. A gente está também com esse monte de animal, e tirando um como dos outros, de onde não tem para poder cuidar. A gente quer falar que a gente é sensível, que a gente entende essa situação, entendeu? E pedir a Deus que te abençoe, que te abençoe uma pessoa de bom coração, que possa te ajudar. Porque, realmente, a nossa situação é tão drástica, talvez, quanto a sua, né? A gente compreende. Que Jesus te abençoe, tá? Abençoe a todas as pessoas protetoras de animais, né? As algumas pessoas que também fazem bem para o ser humano, né? Cada um na sua. Mas, enfim, um abraço a todos, viu? Um abraço para os irmãos Mobila, né? Para a nossa irmandade. Que Jesus nos abençoe, ok? Então, só para encerrar, Mobila's... Forever. Abraço. Abraço. Nós. Irmãos, bom dia. Gente, nós estamos aqui com o Pirata. Esse cachorrinho é um cão comunitário. Ele fica aqui no bairro. E a gente vai colocar comida e água para ele ali. Vem, Pirata. Vem, Pippi. Alegria. Então, irmãos, a gente faz o que a gente pode. Nossa idade está de quarentena também, né? A gente não está nem podendo sair na rua, mas... A gente faz esse sacrifício. Para não poder deixar ele sem alimento. Se vocês forem notar, vocês vão ver que eu estou com bastante fome, tadinha. Que dó. O Pirata já foi atropelado. Ele tem uma deficiência no olhinho, ó. Podia ser chamado Pirata. Mas ele é um cão que todo mundo gosta aqui no bairro. Ele é muito amado. E ele come nas portas, né? Ele é um cão comunitário. Ele gosta de liberdade. Já tentaram adotar o Pirata, mas tem animal que é assim. Então... Mas ele vive feliz. E aí hoje ele vai ser alimentado aqui. Irmãos, um abraço então, só para registrar. Mobilus Forever. Forever. Abraço. Irmãos, a gente encontrou um aqui no bairro. Pode colocar, Gê? Sim. E a gente percebeu que os cachorros que ficam no centro da cidade estão procurando as pessoas, né? O animal é tão dependente do ser humano que a gente não encontrou no centro da cidade nenhum. O centro da cidade está vazio. A gente encontrou esse aqui no bairro. Em um dos bairros que a gente vai percorrer. Irmãos, bom dia. Bom dia. A gente está... Não sei, para quem não sabe, né? A nossa cidade aqui que é Arcos, é exemplo de muitas outras. A gente está de... Não vou falar de quarentena, né? Mas a gente está sob aviso e tal, para ficar em casa, para evitar de qualquer tipo de contagem, né? Com coronavírus. Mas a gente não podia deixar, como vocês sabem, do nosso trabalho e tal, de dar uma volta e tal na cidade com alimentação para os coitadinhos, né? Os nossos filhinhos de pelo estão por aí. O pessoal não está saindo na rua. Então, eles estão ficando sem alimentação. A gente está saindo agora para poder colocar ração para eles. E, enfim, é só para registrar aqui para aquelas pessoas que amam os animais, né? Que ficam pensando aí. Que sigam o nosso exemplo. Que mesmo em tempos de dificuldade, quando nós estamos agora, que não se esqueçam dos nossos coitadinhos, né? Eles ficam na rua aí, sem alimentação. E a maioria das pessoas que cuidam, muitas delas, assim, talvez até por falta de informação, não saem de casa e também não vão cuidar e ficam por aí passando fome. Então, a gente está fazendo a nossa parte e que todos tenham a mesma consciência. A nossa cidade está... Vou mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. Num domingo. Num domingo. Ainda tem algumas pessoas ainda, né? Que saem para fazer compra, para almoço, qualquer coisa. Mas esse é o estado, não só da nossa cidade, né? Brasil todo. Essa situação tem se mostrado... No mundo inteiro. Você comenta o mundo inteiro. Então, assim, é só para registrar mesmo que a gente está, né? Com o alimento aqui para poder levar para eles, tá? É, e que vocês sigam o exemplo, espalhem isso, porque os animais de rua, eles não sabem o que está acontecendo no planeta, né? Então, a preocupação de todos os protetores, nesse momento, também com eles. Nas ruas, sem água, sem comida. E a maioria das pessoas que alimentavam estão proibidas de sair na rua, mas a gente vai ter que fazer a vez do outro, né? E com fé em Deus. Vamos cuidar das vidas, porque eles são vidas também. Enfim, Mobillas fazendo a diferença. Mobillas... Forever. Um abraço para todo mundo. Um abraço.